ORAÇÃO DO DIA Iluminando o caminho com a chama branca, alcançando a pureza com o arcanjo Gabriel. A chama branca representa a pureza em seus mais elevados níveis de expressão. É a essência cristalina e imaculada que reside no âmbago de todo o ser. Quando removemos as camadas de ilusões e máscaras, descobrimos essa luz original em nós. Ao alcançar tal pureza, requer sinceridade conosco e disposição para encarar nossa própria sombra. À medida que nos tornamos transparentes sobre os nossos pontos cegos, medos e impulsos negativos, podemos dissipá-los com a luz da consciência. Assim, nos purificamos. O arcanjo Gabriel, cujo nome significa Deus é meu protetor, nos mostra que a busca pela verdade é o caminho para a pureza. Ele personifica a força espiritual para seguir em frente e fazer o que é certo, com coragem e integridade. À medida que incorporamos mais pureza e nos alinhamos com a essência divina original, ascendemos a patamares elevados de consciência, compreendemos nossa unidade com toda a vida e reconhecemos o sagrado em todas as coisas. Esse é um processo progressivo do despertar para níveis mais amplos de amor, sabedoria e poder espiritual, e nos leva ao encontro de nosso eu superior. Portanto, invoque hoje a chama branca e o arcanjo Gabriel para iluminar o seu caminho. Abra seu coração para dissipar quaisquer sombras e permita que sua luz interior conduza você à plenitude. Compartilhe nos comentários a afirmação Eu sou liberdade em ação, para cultivarmos juntos mais liberação e eleveza espiritual. Iluminando com a chama branca Eu sou transparência absoluta Eu sou verdade que liberta Eu sou luz cristalina do meu ser Eu sou protegido pelo arcanjo Gabriel Eu sou ascensão rumo ao mais alto Eu sou encontro com meu eu superior Eu sou dissolução de todas as sombras Eu sou caminho para minha pureza essencial Eu sou plenitude e paz interior Eu sou imaculada em minha origem Eu sou, eu sou, eu sou Que assim seja Paz e Luz Você puisse fazer o meu respeito e eu sou